Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 1 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Peixes, hoje é um dia para se reconectar com seu poder pessoal e atrair energias positivas para sua vida. Você está em um momento em que suas habilidades magnéticas estão no auge, permitindo que você atraia pessoas e oportunidades que ressoam com sua vibração. A Carta dos Amantes com a Rainha de Copas indica que você está atraindo almas com ideias semelhantes, pessoas que compartilham suas visões e energias. Você pode já conhecer essa pessoa de uma vida passada, o que reforça a intensidade do vínculo. Sua personalidade desempenha um papel crucial nessa manifestação. Lembre-se, como você pensa e sente define sua realidade. Se você está procurando atrair alguém divertido e excitante, você precisa cultivar essas mesmas características em si mesmo. Não é necessário fazer coisas extravagantes, mas é necessário ter pensamentos e atividades que reflitam a diversão e a excitação que você quer. A leitura de hoje também destaca a importância de se libertar da resistência. As cartas 7 e 10 de espadas sugerem que há energias de resistência que você deve superar. Elas podem estar bloqueando o seu caminho para o amor e a abundância. Mudar seu foco de uma mentalidade analítica para uma mais intuitiva será fundamental. Não se concentre no que pode dar errado, mas no que pode dar certo. Visualize seus objetivos e mantenha uma atitude positiva. O Rei de Paus e a Justiça lembram que você é uma pessoa ambiciosa e carismática. É hora de correr riscos calculados e avançar em direção AOS e seus objetivos com determinação. A ação é essencial para criar seu futuro. Ouse experimentar coisas novas, pedir aquele encontro, procurar aquela promoção, explorar novos hobbies. Você está na Terra para aprender e experimentar, então aproveite cada oportunidade para fazer isso. A carta As de Copas ao lado do Imperador indica a chegada de alguém muito confiante em sua vida. Essa pessoa pode ser um mentor, guia ou até mesmo um parceiro que vê seu potencial e o ajuda a desenvolvê-lo. Mantenha uma atitude aberta e genuína, pois isso atrairá as pessoas certas para a sua vida. Por fim, lembre-se da importância de abrir mão do que você não pode controlar. As cartas 3 de Paus e 9 de Ouro sugerem que, ao abrir mão do que você não pode controlar, você abrirá a porta para múltiplas oportunidades. Elas podem ser na forma de promoções, novos negócios, amor, felicidade e saúde. O que você consome, tanto mental quanto fisicamente, influencia seu mundo. Concentre-se em transformar seus contratempos em retornos triunfantes. Sua afirmação para hoje é, viva um dia de cada vez. Isso reforça a ideia de não colocar pressão desnecessária sobre si mesmo e permitir que as coisas fluam naturalmente. Escreva esta afirmação e lembre-se dela ao longo do dia. Por fim, seus guias espirituais aconselham você a perdoar. A carta do perdão lembra que o perdão é um presente que você dá a si mesmo. Guardar ressentimentos só o prende a energias negativas. Liberte-se delas e permita que a paz e a clareza entrem em sua vida. Hoje é um dia para focar no seu crescimento pessoal e espiritual, abrindo-se para novas experiências e mantendo uma atitude positiva e aberta. As estrelas estão do seu lado, peixes. Aproveite essa energia para criar a vida que você quer. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. Cinco do inverno. O quinto do inverno sugere que o caminho que você está seguindo atualmente pode não levar ao resultado mais feliz. É um chamado para você sair do seu caminho e sempre demonstrar sua integridade e compaixão, mas permanecer alerta às intenções ocultas dos outros. Você pode estar à beira de um projeto importante que o enche de entusiasmo, mas tenha cuidado, pois há coisas que você não está vendo ou não está calibrando corretamente. É crucial que você ouça seu coração e avalie se todas as partes envolvidas estão tão comprometidas quanto você. Carta 2. Príncipe do inverno. O príncipe do inverno indica que você deve se preparar para a aceleração das situações em que está trabalhando. Esta carta pede que você escolha a lógica e o intelecto em vez das emoções, tomando decisões rápidas e bem informadas. Apesar de ser um signo de água que é movido pela emoção, hoje você é solicitado a usar sua mente e lógica para avançar em seus projetos. Carta 3. Cinco de copas. O cinco de copas reflete uma preocupação ou tristeza sobre algo que importa muito para você, mas que pode não estar progredindo como você esperava. Você pode se sentir decepcionado com alguém que não está tão motivado ou comprometido quanto você. É um momento de introspecção e gerenciamento pessoal dessa dor, sem compartilhá-la muito com os outros. No entanto, uma luz está chegando, uma clareza que permitirá que você veja a situação com novos olhos e tome decisões diferentes. Carta 4. Página de copas. O valete de copas simboliza o surgimento de novas ideias e mudanças de perspectiva que permitirão que um projeto ou situação avance. Você pode precisar dar um passo para trás para reavaliar algo e encontrar uma solução que ressoe melhor com você. Essa mudança de atitude e visão mais positiva ajudarão você a seguir em frente com mais conforto e ressonância em seu caminho. Carta 5. Dez de copas. O dez de copas é uma carta de realização, felicidade e estabilidade emocional. Indica que um projeto importante para você, possivelmente relacionado ao seu parceiro ou família, trará muita alegria e satisfação. Esta carta também sugere que a energia de cura e transformação está entrando em sua vida, beneficiando não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Hoje é um dia de revelações importantes e ajustes necessários para peixes. À medida que você avança em seus projetos, é crucial que você permaneça alerta às intenções ocultas dos outros e que use a lógica em suas decisões. Embora você possa sentir tristeza ou se preocupar com a falta de comprometimento dos outros, em breve você terá clareza e uma nova perspectiva que lhe permitirá seguir em frente com mais confiança. Felicidade e estabilidade emocional estão ao seu alcance e você pode receber notícias ou apoio que transformarão positivamente sua situação atual. Mantenha uma atitude positiva e dedique tempo de qualidade a si mesmo para nutrir sua alma e manter seu bem-estar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, peixes, as energias estão alinhadas para melhorar sua situação financeira. A combinação do rei de paus e justiça sugere que sua ambição e foco determinado estão levando você na direção certa. Aproveite qualquer oportunidade que surgir para avançar em sua carreira ou projetos financeiros. Não tenha medo de correr riscos calculados. Sua intuição será seu melhor guia. Além disso, as cartas 3 de paus e 9 de ouros indicam que liberar o controle excessivo sobre suas finanças abrirá portas para novas oportunidades. Deixe as coisas fluírem e mantenha uma mentalidade positiva. Oportunidades de promoção e negócios estão no horizonte. Você só precisa estar aberto para recebê-las. Lembre-se de que uma atitude positiva e a visualização de seus objetivos são essenciais. Se você mantiver pensamentos positivos sobre dinheiro e abundância, você atrairá essas mesmas energias para sua vida. Use sua imaginação para visualizar a si mesmo desfrutando da prosperidade e abundância que você deseja. Por fim, sua afirmação para hoje. Viva um dia de cada vez. Ajudará você a permanecer calmo e claro. Não fique sobrecarregado pensando no futuro financeiro. Concentre-se no que você pode fazer hoje para melhorar sua situação. A sorte está do seu lado se você permanecer focado e otimista. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 1 de agosto são 1, 23, 45, 15, 26, 35. Amor diário. No reino do amor, as cartas dos amantes e da rainha de copas destacam que você está atraindo pessoas que compartilham seus valores e energias. Esta é uma fase da sua vida em que seu magnetismo natural está no auge, o que significa que é um excelente momento para se conectar com almas gêmeas. Se você já tem alguém em mente, é provável que essa conexão seja muito profunda e significativa, possivelmente de vidas passadas. É crucial que você se concentre em ser a melhor versão de si mesmo para atrair a pessoa certa. Sua personalidade e energia positiva são essenciais para atrair o amor que você quer. Se você está procurando por alguém divertido e excitante, você precisa cultivar essas qualidades em si mesmo. Envolva-se em atividades que o façam feliz e mantenha pensamentos positivos sobre o amor. A resistência é seu maior inimigo no amor. O 7 e o 10 de espadas sugerem que há bloqueios que você deve superar para permitir que o amor flua livremente em sua vida. Deixe de lado as dúvidas e os medos. Em vez disso, adote uma mentalidade de abertura e possibilidade. O amor verdadeiro vem quando você menos espera e quando você está mais aberto a recebê-lo. Lembre-se, visualização e afirmação positiva são ferramentas poderosas. Imagine o tipo de relacionamento que você quer e haja como se já o tivesse. Essa atitude não só atrairá a pessoa certa, mas também fortalecerá a conexão existente, tornando sua vida amorosa mais plena e satisfatória. No trabalho. No local de trabalho, hoje é um dia para tomar a iniciativa e ser proativo. O rei de paus e a justiça indicam que sua ambição e carisma são reconhecidos por seus superiores e colegas. Não tenha medo de pedir aquela promoção ou de ter novas ideias. Sua energia e determinação serão recompensadas. A carta 3 de paus sugere que você deve estar aberto a novas oportunidades e projetos. Não se limite ao que você já sabe. Explore novas áreas e aceite desafios que lhe permitam crescer profissionalmente. Expansão e crescimento estão ao seu alcance se você permanecer aberto e receptivo. O imperador em sua leitura indica que você pode encontrar um mentor ou guia em seu local de trabalho. Essa pessoa verá seu potencial e ajudará você a desenvolvê-lo. Não subestime o poder das conexões profissionais e do aprendizado daqueles com mais experiência. Aproveite qualquer oportunidade para aprender e crescer. Por fim, lembre-se de que uma atitude positiva e visualização são a chave para seu sucesso no trabalho. Mantenha uma mentalidade aberta e positiva e você verá oportunidades e reconhecimento surgindo em seu caminho. Seu futuro profissional depende das ações que você toma hoje. Então haja com confiança e determinação. Saúde. A saúde é um aspecto crucial hoje, peixes. As cartas sugerem que você deve se concentrar em manter um equilíbrio entre corpo e mente. A rainha de copas lembra você da importância de nutrir seu bem-estar emocional. Envolva-se em atividades que relaxem você e ajudem a liberar o estresse, como meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza. O 3 de paus e o 9 de ouros indicam que fazer mudanças na sua rotina diária pode ter um impacto positivo na sua saúde. Considere adotar hábitos mais saudáveis, como uma dieta balanceada, exercícios regulares e descanso adequado. Essas mudanças não só melhorarão sua saúde física, mas também seu bem-estar emocional e mental. O imperador, em sua leitura, sugere que buscar o conselho de um profissional de saúde pode ser benéfico. Seja um médico, terapeuta ou personal trainer, encontrar alguém para guiá-lo em seu caminho para uma saúde melhor pode ser muito útil. Não hesite em pedir ajuda e apoio quando precisar. Por fim, ele lembra que uma atitude positiva e autocuidado são essenciais para manter uma boa saúde. Ouça seu corpo e respeite suas necessidades. A afirmação, viva um dia de cada vez, ajudará você a manter uma perspectiva equilibrada e não colocar muita pressão sobre si mesmo. Cuide de si mesmo e seu corpo agradecerá. Família e amigos. Hoje é um excelente dia para fortalecer os laços familiares, peixes. A carta dos enamorados com a rainha de copas sugere que a energia do amor e da compreensão está muito presente na sua vida familiar. Aproveite esse momento para se conectar profundamente com seus entes queridos, expressar seus sentimentos e ouvir os deles. O sete e o dez de espadas indicam que pode haver algumas tensões ou mal-entendidos que precisam ser resolvidos. Comunicação aberta e honesta é a chave para superar qualquer conflito. Não tenha medo de falar sobre seus sentimentos e preocupações e certifique-se de ouvir os outros com empatia e compreensão. A influência do imperador sugere que você pode assumir um papel de liderança dentro de sua família. Seja organizando atividades familiares, tomando decisões importantes ou simplesmente sendo um pilar de apoio, sua capacidade de orientar e cuidar será muito apreciada. Use sua sabedoria e experiência para ajudar sua família a navegar em qualquer desafio. Por fim, lembre-se de que o perdão é uma ferramenta poderosa nos relacionamentos familiares. A carta do perdão o encoraja a deixar de lado quaisquer ressentimentos ou mágoas do passado. Pratique o perdão, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Ao liberar esses fardos emocionais, você criará um ambiente mais harmonioso e amoroso em seu lar. Compatibilidade Hoje, peixes, você se encontrará em uma posição que é especialmente compatível com signos de água e terra. Signos de água, como câncer e escorpião, ressoarão com sua natureza emocional e compreensiva. Esses relacionamentos podem ser profundos e nutritivos, oferecendo grande apoio emocional e compreensão mútua. Com signos de terra, como touro e capricórnio, você encontrará estabilidade e uma base sólida que complementará sua natureza fluida. Esses relacionamentos podem lhe oferecer a segurança e o equilíbrio que você busca. A combinação de suas habilidades intuitivas e a praticidade dos signos de terra pode levar a parcerias muito frutíferas. Signos de ar, como gêmeos e libra, também podem trazer uma faísca interessante para sua vida hoje. Embora possam parecer um pouco imprevisíveis, sua capacidade de estimular sua mente e oferecer novas perspectivas pode ser muito revigorante. Esses relacionamentos podem lhe ensinar muito sobre adaptabilidade e comunicação eficaz. Por fim, signos de fogo, como ares e leão, podem trazer energia vibrante e dinâmica para o seu dia. Embora eles possam desafiá-lo a sair da sua zona de conforto, seu entusiasmo e paixão podem ser contagiosos e motivadores. Esses relacionamentos podem levá-lo a tomar ações ousadas e explorar novas oportunidades. Sua cor da sorte hoje. A cor que combina com você hoje é o azul. Essa cor não só ajudará você a acalmar sua mente e emoções, mas também aumentará sua intuição e suas habilidades de comunicação. Usar azul ou se cercar dessa cor lhe dará uma sensação de paz e clareza mental, tornando mais fácil tomar decisões importantes. A frase do dia. Viva um dia de cada vez. Esta afirmação ajudará você a ficar calmo e não se sobrecarregar com pensamentos sobre o futuro. É uma maneira de se lembrar de que cada dia traz suas próprias oportunidades e desafios, e que manter a serenidade e a clareza é essencial para aproveitar ao máximo cada momento. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários no Zojka Traction. Nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!